Já estamos de volta e nesse segundo bloco do Viver Bem a gente vai falar sobre gastrite, sobre a H. pylori com o doutor Carlos Dutra Gastro, faz parte da equipe do Instituto de Endoscopia Desistível de Natal, que está comemorando 40 anos, né doutor Carlos? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Doutor Carlos, vamos falar de gastrite. O que é a gastrite? Vamos começar do início, né? Explicando para os nossos espectadores o que é essa doença. A gastrite é uma infecção, uma inflamação da mucosa do estômago. A gastrite aguda é desencadeada por a ação de medicamentos, de um pó que a pessoa toma, um excesso de álcool pode dar uma gastrite aguda. Estresse causa? Por estresse, preocupação, grandes emoções, pessoas queimadas, pessoas operadas de coração, grandes cirurgias, traumático de acidentes, né? Então a pessoa pode ter uma reação emocional e aumentar a secreção de aço. Pode haver uma secreção de aço aumentada e as pessoas podem ter úlceres no estômago e úlceres na boca. Tem pessoas que têm aftas e ulcerações na boca e no estômago. Então a emoção violenta pode dar origem a uma lesão ulcerada que pode se transformar em uma ulceração. As aftas, né? As aftas são provocadas também por leite derivados. Você pode ter a estomateita vistosa de quem bebe leite contaminado por uma vaca. Quais são os sintomas de que eu posso ter gastrite? É dor ou tem algum outro sintoma? Um sintoma definido de gastrite, mas as dores de estômago dão náuseas, vômitos, dores de epigastro, geramento da parte superior do abdômen e joos, regurgitação e azia. A pessoa pode ter um polpiasia e pirose, é que ele queimou, né? E o H. pylori, onde é que entra nessa história da gastrite? Você adquire o H. pylori quando você tá criança de 10 a 11 anos, com água contaminada, vegetais, né? Então, verduras, você sabe que as aftas são feitas em torno da cidade e as pessoas usam estômago de gado e tem humano também. O H. pylori é uma bactéria que é a única bactéria que resiste ao ácido de estômago, porque a gente tem uma secreção gástrica ácida como um filtro para que você, tudo que você ingere contaminante, você tem o ácido clorido que elimina essa bactéria. Mas a bactéria, o H. pylori, sobe se defender do ácido, então faz fabricar algumas substâncias, né? Enzimas, e a principal é a urease, que convive, faz com que a bactéria conviva com o muco do estômago. Como é que é o tratamento? O tratamento é feito com um antiácido, inibidor de secreção e dos antibióticos. Então, é preciso a associação dos antibióticos para você ter um eficaz em torno de 87% a 90%. Doutor Carlos, a gente recebeu algumas perguntas aqui dos telespectadores. Eu vou aproveitar a sua presença, claro, para fazer. Gastrite crônica tem cura? Você estava falando aqui do tratamento, a pessoa seguindo esse protocolo, esse tratamento que é recomendado. Então, a gente, baseado no conhecimento que nós temos hoje, a gente pode dizer que gastrite crônica tem, pode evoluir para um câncer gasto. Hoje se admite que a bactéria, a H. pylori, é um carcinógeno tipo 1, como a mesma maneira que você tem o fumo como a causa de câncer de pulmão. Então, a bactéria no estômago instala-se em um processo formatório e com o tempo que a pessoa pode ter uma transformação das células da mucosa e vai dar uma atrofia gástrica. A pessoa tem uma atrofia gástrica e se instala, então, uma displasia. Essa displasia que é o início do câncer. A pessoa, esse processo, pode demorar 15 a 20 anos. Então, a pessoa pode ter uma inflamação crônica do estômago e se transformar em um câncer de estômago. Mesmo que ela trate? Mesmo que trate. Então, quem já teve H. pylori, tem que sempre estar fazendo um acompanhamento? Existem grandes problemas. As pessoas, quando se tratam, às vezes têm resistência antibiótica, então não ficam curados. Não fazem o controle de cura. É necessário você tratar e depois de 90 dias você fazer uma nova doscopia para comprovar que a bactéria foi erradicada. E, felizmente, nem todas as pessoas que têm a bactéria desenvolvem câncer. Mas isso representa 1% só. Quer dizer, de 100 pessoas, 1% pode desenvolver câncer. Então, a gente poderia dizer que inflamação crônica, uma gastrite, uma gastrite, uma gastrite, uma gastrite, uma gastrite, poderia levar um câncer de estômago. Doutor Carlos, agora a alimentação faz diferença quando a gente fala em gastrite? É muito importante a alimentação porque as pessoas, quando tem uma úlcera, tem uma gastrite, normalmente a pessoa tem dores de estômago. Quando se alimenta, frituras, gorduras, ácidos, sucos ácidos, pode desenvolver uma dor que pode chamar a atenção do paciente para que procure um gastrite logístico. Então, ele vai pedir uma endoscopia e essa endoscopia pode confirmar que a pessoa tem um agachete com agatrioliposidivo. Mesmo quem não tem nenhum sintoma, a partir de que idade é importante fazer essa consulta com o gastro, fazer a sua endoscopia para ver se está tudo ok, né? A partir de quando a pessoa está sentindo alguma coisa diferente. Mas quem não sente nada é sinal de que não tem nada? Quem não sente nada, então às vezes a pessoa tem uma bactéria que está em estado latente sem externar a agressividade. Então, a pessoa pode ter uma gastrite leve e sem sintoma, então a pessoa pode passar 10 ou 15 anos com aquela gastrite. Se a pessoa faz depois que sente os sintomas, há uma possibilidade maior de a pessoa descobrir se tem a bactéria. Sobre refluxo, é considerado preocupante e o que é que causa? O refluxo gastroesofágico é uma das doenças mais frequentes da população. Talvez 20 a 30% das pessoas desenvolva o refluxo gastroesofágico. Geralmente a pessoa vem a um médico e vai se falar de uma queimação peto-external. Na hora que a pessoa tem uma queimação na região torácica, significa que a pessoa teve um refluxo de ácido do estômago ou de secreção do adenal para o estômago. Essa secreção ácida vai provocar irritação dos ovos, porque as pessoas podem desenvolver esofagia interosiva, a erosão dá um ferimento, o úlcera que leva a pessoa até a disfagia. E talo, a pessoa tem muitos sintomas, principalmente quando come muito, quando se alimenta muito de água e quando se deita. Então é frequente nos obesos, nas mulheres grávidas, as pessoas com constipação e as pessoas que têm hernia tal. Doutor Carlos, infelizmente nosso tempo é curto, esse assunto rende aqui o programa inteiro. Só para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre os 40 anos do Instituto de Endoscopia Digestiva de Natal. Conta um pouquinho dessa história. O Instituto de Endoscopia foi pioneira na endoscopia em Natal. Eu, Fonseca, fomos professores da universidade até um pouco tempo. Eu me aposentei em 2001 e Fonseca trabalhou ainda há algum tempo. Então nós três, com o Natanel Luiz, resolvemos confundar o Instituto de Endoscopia em 1977. Depois dessa endoscopia fundada, a gente obteve mais dois sócios. Doutor Caio Salles, que veio de Ribeirão Preto, de São Paulo, e Frederico Lima, de Oliveira Lima, que também entrou na sociedade. Nós cinco fundamos a endoscopia, hoje nós já temos 17 metros trabalhando com dois nutricionistas e uma psicóloga. Então a clínica hoje é a pioneira no Rio Grande do Norte e a gente, como professores da universidade, possivelmente nós formamos a maioria das tecnologias que tem em Natal e no estado. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso aí, que venham mais 40 anos pela frente para o Instituto, garantindo aí a saúde da população, que é muito importante. No começo do ano vamos comemorar, foi em março e abril de 1977, a gente vai fazer a comemoração desse efeito de 40 anos de uma clínica, como fez a radiologia agora, que comemorou 50 anos. Isso, tem que comemorar mesmo. Muito obrigada e sucesso para vocês. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já já tem mais Viver Bem.